Oi pra você que assiste o nosso canal e acompanha a gente, pra você que não assiste a Auriglite, gente, a iluminação tá improvisada, né? Continuando, é você que sempre quer falar irmão CK, tá bom, meu? Olá, não tá trabalhando a gente! A minha voz tá quase matando. Oi pra você que assiste o nosso canal e acompanha a gente, pra você que não acompanha, nós somos as irmãs CK. Aqui na sala de casa. Sala, barra quarto, barra área de serviço e agora estúdio, né gente? Agora estúdio. Ela brava. Tóia, põe coisa, não. A minha mãe tá brava porque eu não falei área de serviço. Enfim, o que que acontece? A gente não terminou de reformar a sala, então minha mãe não quer que chegue de sala e meu pai tá enchendo já a bexiga. A gente tá preparando o nosso cenário, cada um coloca o que quer aqui, né? A Dedé queria colocar bexiga. Comprei e coloquei. Tem bexiga. E meu pai queria colocar leite. Leite, bolacha e o papel do mercado. Às vezes vira sala, às vezes vira sala de jantar. É tipo motorhome. É tudo hoje. Tem que ser moderno, tem que ser moderno, versátil. A gente não é versátil, pai? É, é o que que você quer que seja. Agora que é no estúdio. A gente transformou no estúdio. Tá me transformando. Gente, o jornal de mercado é protesto, tá? Que a gente não é só passeio e brincadeira, não. A gente protesto também. As coisas são muito caras. E é isso. Vou trocar as camisetas. Ah, ela se arrumou, tá, gente? Ela arrumou. Não fica coisa, não. É. Olha a Dedé, ela sai. Olha a Dedé. Olha a Dedé. Aquele lugar, assim, acho que em certos mercados vende. Aí a gente pagou R$9,00, tá? E a gente pegou o inalador. E na hora que você liga, o balão vai enchendo. Só que você tem que prender com alguma coisa aqui, o durex, tá bom? A gente prendeu. A gente prendeu com o durex e ele vai enchendo. Tá? E a toia? Dá pra ser o computador? Tá, dá pra ser o computador. Olha as perguntas, não pode. Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Pai, você coloca a ferro, você precisa segurar o balão na mão. Eu vou segurar. Pai, perda. Mas não é só eu, pai. Não é só isso. Ninguém está dando a ferro. Ninguém vai segurar a sua. Eu vou poder perguntar. Vai, expliquei. Vamos lá. Um, dois, três, três, dois, três, dois, dois. Acabando. Gente, essa brincadeira, eu não sei o nome. Não tem nome. Tá, a gente vai tomar gincana. Não inventamos. Pegando um programa de televisão. Exatamente. É, é, é. Obrigada. Obrigada. A gente vai ter prazer, gente. Um abraço, gente. Tá, a gente tá na fase vermelha. Não tem lugar nenhum pra ir. Então a gente tem que usar a criatividade, né, gente? Ou seja, a gente comprou esse balão que eu mostrei pra vocês. Eles inventamos um cenário onde eles trocou. Eles estão calmados. Olha só esse barulho. Fizemos o cenário. Organizamos a brincadeira. Pesquisei. Não tem culpa de falar. Pesquisei umas perguntas na internet. Pesquisei umas perguntas na internet. Pesquisei as perguntas na internet. Ela pesquisou e eu tava em casa. Esses dois estavam trabalhando. Mas aí eu não vi as perguntas. Ela pesquisou só assim. Tira isso. Eu não sei a resposta. Enfim. Fiz as perguntas. Quando eu fiz, só eu sei as respostas. Eu vou perguntar. E o balão vai ficar na mão de quem vai responder. Até que o balão estoure na mão de um lerdo, né, gente? Ou seja, meu amor. Pai! Pai! Caxiga! Pode comentar? Pode! Você é? Bolinha. Bolinha. Você? Pega, pega. E você? Sultão! A gente tá aqui com Bolinha, Pega, Pega e Sultão. E a gente vai começar a brincadeira. Vamos começar com a primeira pergunta. Língua Inalador! Tá ligado, hein? Tá enxerendo! Tá enxerendo! Vai, Pega! Quantos braços tem um polvo? Um polvo? Um polvo? É polvo! É polvo! É doze! Não! Treze! Não! Menos! Dez! Menos! Menos! Sete! Quanto tempo o vidro demora pra se decompor? Cem anos! Não! Errou! Errou! Não se decompor. Ele é autossuficiente. É mais ou menos isso! Vai! Olha que fácil! Quatro dias, aproximadamente, a Lua demora pra dar uma volta na Terra? Dois! Mais! Três! Mais! Muito mais! 10! Muito mais! Menos! 40! Menos! Mais! 15! Mais! Mais! 30! Menos! 21! Mais! 29! Menos! 28! Ae! Ae! Quais são as cores do arco-íris? Rocho e vermelho, olha ali! Rocho e vermelho, amarelo, verde e azul e... Agordou! Qual é a letra que eu te sei de a letra O alfabeto? N Qual é o nome do macho da cabra? Pobre Velha O nome do macho da cabra? O marido da cabra O cabro A cabra e o... Vai, fala! Bonte Quantos machos tem uma formiga? Quanto o quê? Patas Doce Menos Oito Menos Sete Menos Cinco Mais Seis Aeee Ae Eu vou imaginar uma formiga de cinco patas Agora é o pato de cinco Quanto segundo tem duas horas? Trezentos e três mil Menos Quanto segundo tem duas horas? Tá, não posso ou não? Quantos segundo tem duas horas? Um mil e trezentos Mais Um mil e setecentos Bem mais A metade de duas vezes oito é igual a... Nossa mãe! Duas vezes oito foi... Metade de duas vezes oito. Dezesseis, acertou. Agora a metade de dezesseis. Oito. Em que ano derrubaram as torres de Eme? 2001! Quantos minutos tem três horas? 1880. Quantos filmes tem numa trilogia? Gente, gente... Falou tudo! Trilogia! 30! Quantos foram trilogias? Trilogia! Não, menos! 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 5, Menos! 6? Fesso! 5 menos! Um! Mais! 2! Mais 3... Essa estava difícil. Quem descobriu a América? administration! Não sabe não. Não... É d скорее os szóspedes! Não! Tem até andra, Peter, Pedro... Menos, é menos, é, de história é ruim. De história é ruim, de história é ruim. Não, não tem história. Como é chamado no sistema de planetas onde a Terra se localiza. Sistema... Vamos falar... Mãe, abaixa o balão! Quantas letras tem no alfabeto? Cinco. Nãããão! Dviço. Quatro. 25? Mais! 30? Menos? 26! Qual esporte parecido com futebol não é usado para jogar bola? É de bola! Quais são as 6 operações que realizamos na matemática? Adição, multiplicação, multiplicação, divisão, Você já falou, mas eu vou passar, vamos passar, que você não vai conseguir o problema. Potenciação e radiciação. Nossa, eu nem sabia que existia essas operações. Quantos séculos tem no milênio? Dois séculos? Dez? É. Eu ia falar 100. Quantas vezes um prefeito, governador ou presidente, pode concorrer? Vixe, beleza. Aê! Essa eu não sabe. É isso de política, hein? Para! Não fala! Não fala! Qual o astro influencia as marés? A lua. Aê! Qual a maior estrela do sistema solar? A lua. Quanta sílaba tem a palavra paralelepípedo? Cinco. Mais. Seis. Mais. Seis. Aê! Quantas estrelas fazem parte do Cruzeiro do Sul? Quatro. Não. Nossa, cinco? Aê! É cinco? Poxa, três é assim? Vai! A chuca! Do que é obtido energia eólica? Um é obtido. Energia natural do vento. Aê! Meu Deus! Eu ia falar óleo! Fácil! Fácil! A frase, independência ou morte, foi dita por quem? Independência! Quem falou isso? Não! Ai, esqueci, gente, tá na minha boca! Ela falou comigo! Tá na minha boca! É! Tá na boca dela! Tá na boca dela! Ela falou na minha boca, peraí! Peraí! Deixa um pouquinho! Vai, vai! Pum! Foi! Fala! Dão Pedro! Qual aceito tem na palavra pátio? Qual aceito? Um... Cinco flex? Não! Ah, não sei, só sei esse! Pátio! Vai, pátio! Pátio! Eu não sei falar quantos acentos! Ai... Acente se com o Fenexo! Ai, muda! Muda! A Índia está localizada em qual continente? Asiática! Aeee! Vai, vai! Qual aceito tem na palavra pra cá? Abudo! Aeee! Vominar não passa! E roja! Ai, esqueci! Faça, eu tô esquecido! Vegetariano! Vegetariano, gente! Eu! Vai! Tenta mais! Vai! Vai! Perdi! Repetando a brincadeira, crianças! Não gostamos! Vamos lá! Mentira, adorei! Não, gente, eu pensei que o balão nunca ia estourar, cara! Gente, essa brincadeira dá pra você fazer em casa! A bexiga... A gente pagou R$9,00, você encontra em papelaria, tem mercado que vende... Você vira! Isso daqui, ó, é que... Ainda bem que tem o Pai com sapiente aqui em casa, sabe? Tem uma sapiente inteligente, mas eu nem ia pensar nisso! Porque dá pra colocar num secador, se você quiser, como é? A gente comprou um bexiga de 350 litros, eu não sei se fala... O secador deu frio, não quente não, hein? Olha a observação, é boa! Coloca no mínimo, tá? A história é mais rápida, mas eu acho que é melhor! Você vai fazer umas 200 perguntas e você vai fazer como a gente fez aqui, ó! Foi pergunta pra caramba! Mas dá pra você se divertir com a sua família, é legal! Você tem essa inteligência, né? Por aqui, é bem baixo já! Exatamente! E se inscreve no nosso canal! Deixa o like e se comenta! Começou a fase vermelha em São Paulo, a gente não tem pra onde ir! Então a gente vai ter que tomar coisa pra fazer em casa! E se você tem alguma ideia de brincadeira, você pode comentar com a parte que a gente pode gravar uma brincadeira no próximo vídeo! E mandar um beijo pra você! É! E obrigada por assistir esse vídeo! Faz uma brincadeira com a sua família! É bem divertido! Vocês vão adorar! Faz com mais gente! Se fizer com mais gente, eu tenho certeza! Pô, pô! Pô, netinho! Passarinho! Assustar o alvorador! Pode pintar! Você tem problema de coração, não faz isso! Ah, eu não sei o que foi, a vó passou de brincar, né? Exatamente! A gente vai encerrar aqui! Gente, faz tudo o que vocês quiserem! É isso aí, gente! Vamos encerrar! Se inscreve! Comenta! Dá like! Se inscreve no nosso canal! Beijão! Beijão!